Música Partidos Verdes garante a semana em eleição parlamentar, Tinaria Jumrua, onorece em atolo. Sábado, semana em Partidos Verdes, realiza o Congresso Nacional, o de consolidas ou vencidas no alíbro-força, ato em frente à eleição parlamentar, Tinaria Jumrua, onorece em atolo. Objetivo principal, o Congresso Nacional de Partidos Verdes de Timor, atuamente em leitura em serviços, juventude nian, nebe a launa durante ne e a território nacional. Tiro portavoz Alberto de Araúz Ureix, juventude Partidos Verdes de Timor, garante a semana em eleição parlamentar, Tinaria Jumrua, onorece em atolo, nuné, belé a reduz, nuno, desemprego e a relar. O Congresso Nacional de Partidos Verdes de Timor, municiípio de Lidete, nel, la, 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 lay карtu caused in mucippu. OPostu administrativo na ANA, Postu nenga, postu nenga, mi ya dililara na ontu. Rat, rato, postu heart et ligara na ochu. Vamos lá. Além de ne, Presidente Partidos Verdes de Timor-Leste, lê la UNO Cruz, actue, congreso nacional começando partidos verdes de Timor-Leste. Ato prepara programa ùinha, sinónya be importante a basofensir, nebe a libro malu e a partidos verdes de Timor-Leste. Eu acho que a visão verde não é uma resposta para o problema. Primeiro, o jovem verde prepara-me para que a ultrapassa viabilize o partido para o Parlamento. O Parlamento é para a atual sociedade. O Parlamento é para defender as políticas. O programa de prioridade é o que o verde propõe. Primeiro, se 700 e tal joventude e Timor-Larantoma que lei serviço, verde sacar apoio projeto Tashimane Nebemak lidera a Rússia Itaniyaman Sanana Guzmão. Projeto estratégico para bele, lori, serviços ira Nebemak para jovem Timor-Larantoma. Primeiro, segundo, ver o apoio, diversifica o apoio político para a zona de economia exclusiva. A zona ainda não tem que sair a indústria agroindustrial. Ainda não tem apoio para o agricultor, mas a agricultor e Timor-Larantoma. Mas vem a indústria de indústria para os animais, os animais, os animais, os animais, os carros, os animais, os animais, os animais, os animais, os animais. Tecnologia é a indústria que deve produzir para o agricultor. Então, a coragem vai pensar que vem aqui para a zona de agrocomercial e agroindustria. Para que eles não se tornem aqui, para que a cidade não se a faça e se a fonte de diversificar a economia. Terceiro, Atauro. Atauro, ele sai do município. Atauro tem que sair da zona para turismo. Zona, ele desenvolve, ele tem que ir com bote e ele tem que morrer. Hoje ele não é, ele atrai. Ele tem que ir visitar, mas visitar. Ele tem que ir para fotografar flores. Ele tem que ir para fotografar bali. Será que ele tem que ir para fotografar bali? Ele tem que ir para fotografar bali? La boa base? Ele tem que ir para fotografar turismo? Ele tem que ir para fotografar bali? Ele tem que ir para fotografar o município. Exª. Rússia Relio. Equipa cobertura ZMN.